Olá, aqui é o Pátima Brincadeira. Fala pessoal, aqui é o JPGOT08. E como está no título do vídeo, hoje iremos jogar um clássico das lutas. Uma marca da DC Comics, a luta entre o herói que virou vilão e o justiceiro que virou um rebelde. E vamos ver essa incrível luta na cutscene, onde eu não... Ah, que essa vez, que essa que eu disse, vamos para a parte da luta. Isso aí, é porradaria aqui. Ok, pessoal, nós iremos jogar como o Batman. E eu vou meter porrada. Pode vir, ó. Herói, topa, topa, opa. O que é isso que eu fiz? Opa, golpe do Street Fight, golpe do Street Fight. E, gente, é um jogo de luta muito famoso, que foi o primeiro da DC Comics, quer dizer, não sei se tem outros jogos da DC Comics de luta, mas... Que, tipo, até tem um, dois, mas, pô, é bom relembrar os clássicos. Bum! Ok, vamos continuar? Eita! Ok. Ah! A gente está lutando contra o Exterminador, o Mercenário Imortal, não o Deadpool, porque ele é da Marvel e ele é da DC. Ah, mas a diferença, por favor, pessoal, não comente que ele é, tipo, o Deadpool laranja. Peraí. Eita, porra, ó. Tá me metralhando, ó. Tá me metralhando, ó. Toma, toma, aí. Super easy. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, ó. Ó, tá tranquilo, hein. Tá tranquilo, ó. Tá tranquilo, chefe? Tá tranquilo, chefe? Toma. Toma, toma o Boomerang. Toma. Vem Hadouken, vem Hadouken, ó. Vem, vem, vem. Vem tranquilo, ó. Sou o Batman. Ah! Hadouken! Ah! Filho da mãe. Pode ver, vem tranquilo. Out. Vem tranquilo, vem tranquilo. Eita, toma. Ó. Beleza. Ih, tá caindo agora, ó. Oxi. Tá escorregando, meu filho. Tá escorregando? Então, passa a louça, filho da mãe. Toma, subra. Filha da mãe, não me deixou fazer o Supremo, desgraçado. Pode vir. Eita, porra. Ô, cara. É, certo. Por que todo mundo usa uma arma de fogo, tipo metralhador, espada, tipo um combate de luta? É, mas todo mundo gosta, né? Fazer o que, né? É a vida. Desculpe, exterminador. Nada de bônus. Beleza. Conseguiu fazer uma coisa. Ok. Eu não quero muito essas cuticines. O que é importante é a porradaria. Agora, eita, porra. Estamos lutando contra o Ben. Pra quem não sabe, Ben é um dos vilões do Batman. E o exterminador... Bem, agora que eu tô pensando, agora que... Exterminador é o que... Qual vilão? Quer dizer, eu sei que é um mercenário, mas qual é o seu rival, tipo, de super-herói? Aí, depois eu pesquiso. Agora estamos metendo porra do... Do... Ô, desgraça, não me deixou terminar. Ai, toma isso. Toma. Vem tranquilo. O Ben. Ô, cara musculoso com veias de verde. Que, tipo, se eu... Se fundisse com o Hulk, ficaria muito... Sinceramente, não sei como ficaria se fosse fundido com o Hulk. Sabe aquela funda de Dragon Ball? Depois vou ver na internet. Agora, vamos ver a porrada agora. Boa tiran, que joguei do lago. Ah! Ô, bo... Ai! Ih, de repente me lembrou isso um movimento de um filme ou de uma comic do nada, hein? Que coincidência. Mas, enfim. Metendo porrada. Vem tranquilo. Toma. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ah, tá easy. Tá muito easy. Ah! Filha da mãe me bateu. Supremo agora! Agora você não escapa. Toma! Choque! Chute! Boomerangue! Bate imóvel! E se fudeu! Ô, cara ajuda aqui, ó. Ah! Ô, caçador de mates! Você tá olhando? Por que não ajuda, caramba? Não seja um figurante! Ah! A filha da mãe! Você tirou minha vida! Agora ele vai morrer! Toma! Chutei na perninha! É! Tá caindo na armadura agora, senhor? Eu sou bonito! Nossa, essa coisa mais estranha que eu já falei em toda a minha vida. Ih! O carecão Let's Luthor! Ok, vou passar a cuticine. Eita! Sai daqui, miserável! Prefere só jogar brinquedos? Tô avisando! Sai daqui! Vai pra casa da sua mãe! Vai comprar as paçoca! Vai comprar leitininho! Vai comprar a puta que te pariu! Oh, caramba! Olha o distanciamento social! Não me passa a coronga, não! Vai embora! Vou chamar o FBI! Ok, agora é do pau. Ok? Ih! Olha só! Eu acho que depois de fazer essa... Sei lá, intermissão de ação... A gente tinha muita vida do Let's Luthor. Legal. Ok, vamos meter a porrada nele. Tá aí, estamos com as coisas que eu sei. Eita! Oh, que que é isso? Tá sendo... Oh, pô, que foi isso? Não tá sendo difícil, não. Bem, continuando. Isso aí, tô tranquilo, tá? Ô, caçador de mates! Você vai ficar com o figurante ou não vai ajudar? Oxe! Cara, sem noção, sem fazer nada. Que que é isso? Ajuda aqui, aí seria dois contra um. É, mas tô pensando de boa, porque eu sou o Batman. Ah! Filha da mãe. Batman é foda! Não precisa de poder, não. Eita, essa coisa é estranha. Ah! Oh, no geral, eu não sei como é que eu faço isso. Beleza? Bem, pessoal, vocês estão vencendo? Toma! Boom! Então, pessoal, eu espero que vocês gostem e gostem do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar! E também me seguem no Instagram e em outros sites sociais. Então, pessoal, com o Batman... Fui! Eu sou o Batman, caralho!